Olá, você que segue Papos de Mulher nas redes sociais já sabe, o nosso querido Talks & Drinks está de volta com várias edições em 2019. E eu estou aqui com o parceiro do ano, a Vox Telecom Claro Empresas e é o Ismael que vai lhe fazer convite para a primeira edição de 2019. Olá pessoal, bom dia a todos, aqui quem fala é Ismael, gerente comercial da empresa Vox Telecom Claro Empresas. Gostaria de dizer a todos, como a Lili mesmo mencionou antes, nós da Vox Telecom também apoiamos essa iniciativa social que irá ocorrer no dia 25 do 3 às 19h30 no Heideg Pub em Lajado. Gostaria de convidar a todos, amigos, ouvintes e clientes para participar dessa noite que com certeza será uma noite muito especial e cheia de ações da nossa empresa. Um forte abraço a todos e boa semana!